O Beijo O Caramelo Há muito que eu estou procurando Mas ainda não encontrei Um beijo com sabor caramelo Em todo broto que eu namorei Mas quero caramelo Procuro caramelo Beijo, caramelo Já provei de vários sabores E é uma experiência bacana Morango, abacaxi, framboesa Creme, chocolate e banana Mas quero caramelo Procuro caramelo Beijo, caramelo Finalmente a conclusão Caramelo só vou achar No beijinho da menininha Que um dia eu me apaixonar Terei meu caramelo Beijo, caramelo Eu quero caramelo E é uma experiência bacana E é uma experiência bacana E é uma experiência bacana Terei meu caramelo E é uma experiência bacana Terei meu caramelo Terei meu caramelo Finalmente a conclusão Caramelo só vou achar No beijinho da menininha Que um dia eu me apaixonar Mas quero caramelo Meu beija caramelo Terei meu caramelo Guardadinho pra você Beijo caramelo Meu beija caramelo Terei meu caramelo Guardadinho pra você Meu beija caramelo